MÚSICA Um, dois, vai Uou Bora marimba Eita Tá chocando Vai otário Vai meu pai Vai cagão Um, dois, vai Só bateu Bora marimba Coloca outra Matabushka Se entrar na mão, a porrada vai cantar Vou pegar esse atalho aí Porra Eu senti um cheiro Um, dois, vai Vai, meu pato Tira a mão da linha, cepiero Tira a mão, tira a mão Um, dois, vai Bota outro Bora, marimba Vai, cagão Tá chocando Porra É de um cheiro Manda a busca Se entrar na mão, a porrada vai cantar Vai, 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 vai Pega a linha dele aí Pega, pega, pega Vai lá Mareco Um, dois, vai Nossa, que tapa Vai Vai, 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 vai Pega a linha dele aí É, boat Um, dois, vai! É, vacilou! Um, dois, vai! Manda para o outro! Ih, vou cortar para o chãozinho! Um, dois, vai! Hello! Vou cortar esse menor agora, rapá! Putz, doei no dedo! Vou cortar esse menor agora, rapá! É, bom! Um, dois, vai! Nossa, que tapa! Ih, vou cortar para o chão! Um, vacil! Um, dois, vai! Vai, cagão! Hello! Coloca outra, rapaz! Um, dois, vai! Vai! Pô! Nem sentiu o cheiro! Vai, otário! É, vacilou, hein! Um, dois, vai! Hello! Faz um, dois, vai, amor! Um, dois, vai, amor! Vou cortar esse menor agora, rapá! Tareco! Putz, doei no dedo! Não me faça mais dinheiro, minha amiga! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Nossa, que tapa! Vou cortar esse menor agora, rapá! Bota outro! Manda a busca! Olha essa pedra no meu barraco! Vai quebrar a mistéria! Vou cortar seu aqui, papá lá! Ih, me cortaram pro chão! Um, vacil! Um, dois, vai! Bota outro! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pega a linha dele aí! Põe a barriga! Nossa, que tapa! Putz, doei no dedo! Não me faça mais dinheiro! Pega a cabeça! Pega a cabeça! Pega a cabeça!